O Playstation já caiu o preço né, o Series S já, o Series S praticamente antes desse novo, valeu Robert, antes dessa nova queda e aí foi de preço, o Series S já, as vezes eu vi ele até por R$2.200, eu tô vendo o Series S cair pra R$1.800, é até final do ano. Esse aqui é o Audi R8 pro Luz, a tonagem dele tá compartilhada, o pessoal gosta do somzinho dele né, engraçado velho, entra 12 na sala, aí termina a corrida com 10, aí começa outra corrida com 12. Esse modo online aqui, nem os desenvolvedores, eles conseguiram identificar o que que tá acontecendo. Salve fogo, eles simplesmente, é tipo assim, ah gente, a gente não sabe o que que tá acontecendo, não é o servidor do Forza, se fosse o servidor o motor esporte não tava funcionando, é isso aí. Eles não conseguem identificar, tá todo mundo reclamando. Teve aquele youtuber famoso lá, gringo, que postou um vídeo acelerando né, o vídeo 15 minutos no load. 15 minutos carregando o modo online, mano. Moço, eu já dou um Alt F4 em 40 segundos, eu já dou um Alt F4 já. Enquanto isso, o Forza Motor Esporte funciona normal, quem tem um Forza Motor Esporte aí, sábado e domingo nós vamos jogar. Sábado e domingo aí, vamos encher uma sala aí, domingo passado a gente colocou 18, a meta nossa é colocar 24. 24 Zé na sala. Enquanto isso, o modo online do, ó, já caiu um da sala. Não é que os caras tão saindo não, é porque tá caindo, eu tô caindo da sala às vezes. Ontem a raid, ganhei uma raid do Tony Canaan e o modo online cagado, nossa velho. Ganhei raid do Bruno, que joga com o Rubinho Barrichello e o Forza demorando. Aí os caras vão tudo embora, porque o jogo não funciona. Deixa eu ver, quer ver ter 12 na sala? Ah não, tem 11 na sala, ó. Cabe aí que eu mandei. Tá chegando o convite, o problema é o Xbox One Fat, tá muito... Ixi... Como é que vai rodar o Forza 5 no Fat? Essa é a dúvida que o Brasil inteiro tá tendo, hoje. Mas vai rodar. Os caras falaram que vai rodar, vai rodar. Fidelity Effect. Vai trabalhar aí na Engine. O One Fat não é ruim não, o problema aqui é o modo online mesmo, se não tá legal. Eita, o cara morreu ali. Ó o outro. Vocês têm que decidir o que vocês querem da vida. Se vocês querem ir pra esquerda ou pra direita. Olha essa dividida de curva na limpeza. Cabe dois na sala. Bora, bora, bora. Vai rodar de boa. O problema é... Questão do frame, né pai? Aqui no Forza Horizon 4, quem manda é o frame. Agora eu não sei como é que vai ser aí. Vai ser 30, né? Mesmo se tiver o FidelityFX. Que melhora o desempenho do Xbox One. Porque a GPU do Xbox One não é ruim não, Zé. Só que os caras vão priorizar o gráfico, né? Porque a maioria nem tá nem aí pra FPS. O pessoal quer fazer a campanha ali de boa. Se der pra jogar online, joga. E vai dar, né? Eu tô curioso, velho. Eu até vou pedir um amigo meu, o Xbox One dele. Que eu vendi. Pra mim testar o Forza Horizon 5. Só um minutinho que eu já respondo. Olha aí, ó. Cabe três na sala. Toda hora um cai jogador, entra. Na próxima corrida já vai tá doze na sala de boa. É o modo online mais louco que eu já vi. E tem um monte de gente que já desistiu do Horizon, né? Por causa do modo online. Vamos lá com o Corvetão novo. Sem aero. Eu tenho duas versões dele. Eu gosto da sem aero, né? Pra... Como que vai ser o novo aero do Forza Horizon 5, gente? Que eles não me mostraram. Vamos apostar aqui. Vai ser o novo ou o antigo? E aí? Vai ser o novo ou o antigo? O novo? Será que vai ser novo aero, velho? Eu tô achando que vai ser o antigo. A turnagem vai ser diferente, mano. Eu tenho quase certeza. Aí, aí. Tomara que tenha como a gente assistir os rivais dos jogadores, né? Você acha que vai ser o novo aero? Do novo Forza Motorsport? Hum... Caraca, seria muito massa, velho. O aero do Forza Horizon 1 é massa, velho. Parece do Unismo. Parece do Unismo. Oi, Alice. Tudo bom? Eu acho muito bonito. Tomara que seja novo, né? Um design legal. Principalmente, cara. Um aero que eu não gosto do Forza. Que ninguém gosta. É o aero dos carros hatch. Nossa, aquele aero de carro hatch. É cagado. Não é feio, não, velho. É cagado. Se fosse feio, tinha que melhorar muito. Pra ser feio. Né? Nossa, na hora que você bota aquele aero do Forza no Golf, fica aquele trem horroroso, velho. Mano, aquilo ali. Cara, quem foi o designer que fez aquele aero ali, velho? Aquele cara ali, meu irmão. Vai mexer com outra coisa, velho. Né? Vai mexer com outra coisa, sei lá. Trabalhar na sorveteria, na padaria. Não sei. Porque designer você não é. Olha lá, olha lá eu largando em último. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí é brabo mesmo, viu? A próxima corrida eu quero ir de... De Ferrari. De Ferrari. Hoje, eu tava pesquisando, o Forza não vai liberar para todos os carros todas as versões de motor. Tipo assim, se a Chevrolet não tem V12, não vai liberar para ela. Ou seja, o nosso Nissan GTR Black Edition vai continuar com o mesmo motor dele. Vai ser bom de curva, GTR é bom de curva, mas vai ter aquele mesmo motor. E vai ser pesado. Vai ser pesado. Toque de corrida. Esse não foi toque de corrida, não. Me matou. Quar matou. Foi jocular. Mano, podia ter unismo. Por que o Forza não tem unismo, né? E unismo? Aí chega o unismo e joga ele na S2. E não tem aderência para correr na S2. Aí para você pôr ele na S1, você tem que colocar 300kg. Aí não anda na S1. Porque semipista aqui não anda. Esse Corvette aqui não tem versão semipista ainda não, né? Se tivesse um... Eu nunca botei ferro em carro semipista no Forza. Porque eles não olham os parâmetros de aderência do carro. Será que vai ter categoria homologada igual o Forza Motorsport? Aí ia salvar muito carro, hein? Ia salvar muito carro. Agora... Podia ter. Lá no Motorsport tem a categoria... Tem muitas, né? A que eu mais gosto é a GT Exótico. Que dá para correr com a Aston Martin Vantage GT12, Porsche 911, GT2 RS, uns Corvette. Dá para salvar muito, muito carro legal. Aí você aproveita todos os carros do jogo. Horizon deveria ter isso aqui. Teve no começo, né? Rivais homologados. Mas tração traseira aqui não anda, né? Só alguns. Aí tirou isso e liberou o rival normal. Vamos, vamos. Muka, você acha que cabe colocar Nitro no Forza? Pois é, o Forza Horizon 2 tem Nitro, né? Aquela expansão de Velas Furiosas. Podia colocar aqui também, né? Nossa, seria top, velho. Eu acho que o novo TDU vai ter Nitro. Até o Decru... Até o Decru tem Nitro, né? Até o Decru tem Nitro. Foca no carro da frente, Zé. Foca no carro da frente, vamos. Aí, vai. Ó, ó, vai dar ruim aqui. Muka já aproveitou a oportunidade, né? Porque o Jocular... Porque o Jocular... Jocular é igual o... O Grojean. O Grojean, Magnussen. Pra você passar, irmão. Pra você passar, meu Deus. É tenso. Se você não morreu, é porque você teve sorte. Botou de lado, viu a oportunidade. Rapaz. Bora, bora. Vamos ver se vai ter oportunidade aqui. Aqui teve, né? Mas ele segurou. Ah, meu irmão. A oportunidade... Que eu esperava. Essa aqui foi louca. Ó, cabe um na sala. Já manda mensagem aí, véi. Meu Deus. Meu Deus. O Forza me colocou em último. Meu Deus. É impressão minha ou essa pista que nós já correu aqui? Bora. Bora, aventador. Eu nem apertei o freio ali. Bati no poste. O poste parou o carro. Sai, Corvette. Sai, Corvette, da frente. Sai, Corvette. Desgrama. O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando aqui? Tá cheio de Zé. Zé 720 aqui, ó. Vai, vira. Vira essa bagaça aí, menino. Três anos pra fazer a curva. O que que é que buzinaram ali pra mim? Tá vendendo o que aí? Tá vendendo castanha. Tem um homem que fica buzinando aqui, vendendo castanha. Lucas tá negociando a posição com o Jocular ali. Eu quero aproveitar a oportunidade. Nossa, não, não. A oportunidade! Ah, meu Deus do céu. A oportunidade, pai. Eita. Mais uma corrida na mão, Zé. Beleza, depois a gente vai sem colisão, então. Vamos... Porque tá muito ruim, né? O servidor, o pessoal não tá conseguindo sincronizar. Tá um batendo no outro sem querer. Sem colisão, eu não gosto porque fica meio que easy, né? Pra quem tem um carro super apelão, só anda com um carro só. Agora aqui, do jeito que nós tá jogando aqui, o cara tem que tentar ultrapassar, né? Coloca a votação aí, Felipe. Com colisão, sem colisão. Oi, Bira, beleza? Salve! Tá demorando pra começar a corrida, hein, véi? Obrigado, Roger. Obrigado pelo Prime, Roger. Olha que top. Eu sabia que eu tinha que fazer live hoje, esse horário. Muito obrigado, vamos lá. Bora. Esse carro é muito, muito bom. Eu fiz o vídeo de tunagem dele, hein? Já fiz o vídeo de tunagem dele. Aí, eu te dei um empurrão. Tá mal sincronizado demais isso aqui, véi. Opa! E aí, véi? Me ajude. Tá mal sincronizado, né? Coisa Horizon 5 tá chegando. Se não arrumar isso aqui, fi, já era. Se não arrumar isso aqui, Horizon 5, 4, né? Horizon 4 vai morrer, véi. É, esse carro aqui é campeão. Se não consertar esse modo online... Ah, eu tava pesquisando o Forza Horizon 5, nem todos os carros vai ter opção de motor V8, motor V12, sabe? Eu achei que todos deveriam ter, véi. Todos os carros deveriam ter opção de trocar o motor, principalmente Nissan GT-R, né? Alguns modelos da Nissan tem, os mais antigos 92, tem a opção de colocar motor. Mas eu queria um motor, pelo menos o motor V8 do Nissan, né? Vai ser com o som característico da marca, né? Não vai ser aquele som padrão, que é tipo os V12 da classe C2, que é tudo o mesmo som. A Lamborghini Huracan aqui tem o mesmo som de outro carro que você coloca o motor V10, né? Que é o da Huracan. R8, Italdesign, tudo com o mesmo som. Esse V10 aqui tá no Viper. Então, o V8 desse carro aqui no Forza Motorsport é muito mais bonito do que aqui no Forza Horizon. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo de comparação do som do V8 do Corvette. Lá do Motorsport é top. E eu tô pesquisando sobre o modo história do Horizon 5 e não achei nada. Pelo que eu vi, o modo história do Horizon 5, a gente vai ser tipo... A gente vai fazer tipo uma... Como é que fala, velho? Quando você vai em outro país, aí você fica conhecendo os locais. Esqueci o que... Como é que fala isso? Eu não entendi muito bem essa ideia não, mano. Uma expedição. É tipo turismo, isso mesmo. Mas acho que é expedição. Conhecendo os locais, mano. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu prefiro aquela história clichê do piloto que chegou na cidade e ninguém gosta dele. E ele vai ter que vencer as corridas e ganhar dos adversários. Mano, por que que não pega os personagens do Horizon 1 e mete nesse Horizon 5 aí, velho? Uma coisa tão simples, né? Sei lá. Fala que os caras do Horizon 1 conseguiram pegar suas parceiras de volta e agora você vai ter que entrar na história e pegar tudo de novo pra você. Pronto. Pronto. Você não precisa de muita coisa. Só bota uma historinha aí de Zé, né? Alguém comprou o comando de voz e não mandou a mensagem. Gênio. Gênio. Olha só. Esse carro aqui é Champions. Esse carro aqui é Champions League. Vamos fazer aqui agora um goleão de Ferrari FXK. A lenda do automobilismo virtual. Oh, mentira. Vamos lá. Vamos lá. Golias. Olha, a sala encheu. What the hell? Tem gente aqui que não é do... É porque eu deixei liberado, né? Pra até quem tá... Quem tá de fora da live, né? Pode entrar. Ah, vamos lá então, hein? E tá tudo... Os caras tudo alugou o carro, velho. Os caras espertos, hein? Vamos lá. Bom, aqui já tá com o freio de mão puxado. Gogo do goleão. Gogo do goleão. Vamos lá. Bora, Lynx. Ó, alguém bateu ali já. Alguém bateu ali também. Eu vou embora porque o Lucas tá aqui na sala, né? Ele é viciado nessa pista. E ele tá atrás... O Gemito aqui também. Tá atrás de mim. O Gemito corre com o Zói Gamer. Deus me livra. O Zói não tá mais na Twitch, né? Vamos embora. Não sei por que o Lucas não tá aqui na frente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa. Eu vou embora. Raramente eu ganho a corrida aqui. Nossa, morreu no 320 aí? Ó, já caiu um da sala. É o cara que ficou parado lá na largada. O Gemito corre com o Zói. Então ele é a pró em pular montanha. KKKKK. Ele corre. Acho que ele era da pró, né? É pró? A equipe do Zói? Do Michael? O Mad também. Só que o Mad não apareceu aí hoje. Bora. Valeu. Agora eu olhei, tá? Nossa, que top, mano. O carro é grudado, né, velho? Só faltou o final, mano. Pra ele ir pro modo online e ser competitivo. Eu sempre confundo essa curva aqui. Vou lá pra fora. Zói da montanha. Zói. O Horizon 5 Zói vai pular lá no vulcão. Toda vez que eu posto um vídeo do Horizon 5, ele pergunta se vai ter retão. Vai ter retão? Vai. Pior que vai mesmo. O Zói gosta da zoeira, mano. Vamos embora, vamos embora. O Lucas já pegou o segundo lugar. Gemito o terceiro. Só que eu tô com vantagem. Tomara que eu consiga manter essa vantagem. Nossa. Ai, ai. Quase que eu vou pra Disney. Olha o gráfico desse jogo, velho. Pelo amor de Deus. 334? Bora, 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 bora. 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 321. Faltou final nesse carro, né, velho? Tinha que tá uns 400 aqui, velho. Tem carro S1 que dá 400. Por que esse aqui não pode? Tomara que o Fuzzer Horizon 5 seja mais equilibrado, né? Vamos embora. Tô doido pra jogar esse Horizon 5, mano. Ainda mais que o 4 tá com online daquele jeito. Opa. Essa corrida aqui eu dei sorte demais. Eu não esperava que eu estaria tão bem nessa corrida. Ainda mais que esses meninos aí que dá 50 voltas nessa pista aqui. Eu quero ver os caras que vai dar 50 voltas na agulha do Horizon 5. Vai demorar o dia inteiro. Começar 10 horas da manhã. 100 voltas. Duvido você dar 100 voltas aqui. E eu vou tentar dar pelo menos umas 20 voltas nessa pista do Horizon 5. 20 voltas direto. Muito grande. Bora, 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 bora. Pode recar o 2 da sala. Modo online 10 barra 10. Bora, bora. Tá terminando já. Meu Deus, meu Deus. Essa curva aqui é um perigo. Esse carro aqui é praticamente um carro S1 em alta velocidade, né? Nossa, o Apollo destrói esse carro aqui. Só um minutinho, Pedro. Eu vou colocar a opção depois de mandar áudio com os bits, tá? Eu ainda tô pesquisando como é que faz. Vou colocar essa opção hoje ainda. Pelo menos o carro é grudado, né? Ele faz a curva colada. Olha. Eu vou chamar os outros dois aí, tá? Que tá faltando aqui. Show de bola. Boa tarde, Pedro. Salve pra todo mundo aí da live. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.